É agora que a gente vai pra energia da semana e tô torcendo pra essa energia ser maravilhosa. E com ela, gente, Petrúcia, que delícia receber você. Receber não, né? Você tá me recebendo, na verdade, né? No dia do aniversário, olha que especial. Dia do meu aniversário, mas que bom te encontrar. E olha, você vai me ensinando tudo, tá? Porque tem carta do aniversariante? Tem, tem carta do aniversariante, tem três cartas aqui também. Tá, olha. A energia da semana e depois as previsões. Que seja maravilhosa pra todas. Vou mandando, eu tô mandando já boas vibrações aqui pra ser muito boa. E a gente começa então, Rô, com... Com as três cartinhas. As três cartinhas? Acho que já dá, né? Tá, já dá. Então vai lá. Me ensina, me ensina. São três cartas que nós normalmente tiramos. Aí a gente pede pro pessoal de casa se concentrar muito na energia de cada uma dessas pedras que representam os segmentos que elas vão fazer as perguntas, realizar as perguntas. Aí a gente sempre fala, tenta fazer uma perguntinha de sim e não, que fica mais fácil pra receber essa resposta depois. Tá. Né? Mais objetiva, né? É. Uma pergunta mais objetiva. Porque fica mais fácil de entender. Certo. A primeira carta que a gente pode tirar, já pode tirar aqui? A primeira já? Pode. Pode entrar nessa? Pode. Então, só pra explicar. A rosinha vai ser pra amor, harmonia, lar. Tudo que você... É ligada a qualquer relação que você tem na sua vida e a sua casa, o seu lar. A pirita é pra qualquer coisa ligada ao dinheiro, profissional, tudo nesse aspecto assim que a gente vai ficar rica, basicamente. E a verde é pra tudo ligado à saúde, saúde em todos os aspectos. Perfeito. Então, vamos primeiro pra rosinha, se concentra então na energia das suas relações, na energia do seu lar. E aí eu vou tirar uma carta. Aí já coloco aqui. Perfeito. Certo? Certíssimo. Agora vamos pra dinheiro, as questões materiais, profissionais, mudança de emprego, até viagens também, né, que a gente precisa movimentar um dinheirinho. Muito bom. Carta. Aqui. E a saúde. E a saúde. Mesmo quem não tem nenhuma, ninguém enfermo, é legal perguntar, e aí, tudo bem, né? Só pra... Tá, se tem que precisar ter algum cuidado. É, porque saúde é saúde, sem saúde a gente não... Não pode descuidar nem um minutinho. É isso mesmo. Aí já vamos deixar as três cartas, porque aí durante o programa, se caso a pessoa pegou depois, ela pode se concentrar e fazer uma pergunta. Ótimo, muito bom. Agora vamos para a lua? Isso, estamos na semana ainda da lua nova, e aí o que é interessante, né, a lua nova ela traz sempre um novo pra nossa vida, pode ver que ela nem aparece muito no céu, é só um risquinho, então mostra que é um período onde nós olhamos pras nossas sombras, mas é muito importante, porque a sombra faz parte do que somos, né, a sombra ela é positiva num calorzão, né, então a lua nova ela traz um novo, mas ela também traz uma reflexão. E o mais legal dessa semana é que no dia 10 do 10 nós vamos entrar na lua crescente, só que 10 do 10 é um portal. Nossa, tudo junto? Tudo junto. Então é a lua crescente junto com um portal de começos, de inícios, então tudo que vocês desejam na vida, dia 10 do 10 é dia de pedir. Eu posso pedir, mas ao mesmo tempo eu posso lançar alguma coisa, por exemplo, ah, eu tô querendo movimentar aí, eu tenho uma loja, de repente eu quero criar um produto, eu quero lançar, esse é um dia bom então pra isso? É o melhor dia da vida, porque é um portal de inícios, então se você vai iniciar alguma coisa, inaugurar alguma coisa, 10 do 10. Se alguém vai pedir outra pessoa em casamento, em namoro, esse é um bom dia. É, gente, 10 do 10, é um ótimo dia. É o dia, espera um pouquinho, até 10 do 10. É um ótimo dia. E até dou uma sugestão pra quem quiser, que o pessoal sempre pede uma dicasinha, você pode misturar noz moscada com alecrim e passar nos batentes da porta, passar na casa pra atrair tudo de melhor pra dentro da sua casa. E um feitiço bem legal, poderoso, uma simpatia, é que nós pegamos uma fita, qualquer fita, barbante, linha, fita de cetim, e você dá 10 noz. Aí depois você amarra numa porta de entrada e saída, que é caminhos, abertura de caminhos. Amarra ali na maçaneta. Depois que realizar tudo, aí você pode jogar fora. E é noz moscada com? Alecrim. Com alecrim. E é pro lado de dentro ou fora da casa? Pode ser de dentro. De dentro. É, pra deixar a sua casa próspera, pra você deixar preparado pras coisas chegarem até você. E claro, gente, conforme vocês vão limpando, vai pedindo harmonia, saúde. O dia de pedir é o dia 10 do 10. Tudo que você quer, você pede. Muito bom. Agora, é a cor, é isso? Isso, a cor é rosa. Nós estamos no rosa. E trouxemos o rosa por quê? Porque é uma semana onde nós precisamos de bastante harmonia, bastante equilíbrio, bastante equilíbrio emocional, pra não deixar que a energia dos outros nos afete e pra que a gente pense muito bem antes de falar pra não magoar ninguém, porque tá todo mundo a flor da pele. É uma semana que tá todo mundo da lua nova pra crescente, com muitas questões acontecendo na vida de todo mundo. Então, é uma semana pra harmonizar. A Liza, ele dá uma acalmada também, ela, nessa cor? O rosa é maravilhoso, tanto que quando alguém tá muito nervoso na nossa frente, a gente imagina ao redor dela uma camada rosa, uma bolha rosa, ela vai acalmando. Que demais. E agora é o aroma. O aroma é a camomila. Você até falou de acalmar. A camomila, ela serve pra tudo. Mas essa semana, nós vamos focar na harmonia e no apaziguamento. Porque aí vocês vão ver que no horóscopo tem muito assim, cuidado com conflitos, cuidado com a reatividade, então a camomila vai ajudar muito nisso. Perfeito. E aí a forma de sentir esse aroma? É, aí você pode pegar um incenso, você pode... Aí, na verdade, a gente usa mais no incenso, uma defumação. Mas eu, por exemplo, gosto de chá. Eu gosto do cheirinho do chá. Você pode tomar banho, fazer escaldapé. Eu lavo até roupa com um chazinho de camomila. É verdade? Por quê? Porque eu sou extremamente agitada, louca. Na roupa, você faz um último enxágue ali na roupa? É, eu faço um chazão de camomila, eu couro e eu jogo na máquina de lavar, deixo um pouquinho de molho e depois eu ligo. Aí é só usar roupinha, você já vai ficar mais tranquila, menos agitada. Roupa de cama. Que bom, muito bom. Eu, às vezes, sou calma demais, eu tenho que tomar cuidado. É, então não esquece camomila. Camomila, você pede só harmonia. Muito bom. Vamos lá, o alimento. Alimento é... Mas é justamente essa reação. Por que o chocolate e frutas? Porque é a semana que a gente precisa se sentir acolhido. Que delícia! Sabe? Pode misturar, pode comer uma coisa ou outra, da forma que vocês quiserem. Mas é uma semana pra você se sentir acolhido dentro do seu lar, do seu trabalho, dos seus amigos, da sua família. Essa é a semana. E pra quem gosta, sabe do que eu tô falando, né? O chocolate, ele parece que te abraça quando você come, gente. Coisa boa demais. É, eu gosto. E o cristal, Dani? Quartzo rosa e ágata rosa. Na verdade, qualquer pedra rosa vai funcionar muito bem. Um ponto legal que você falou é, ai, mas Dani, eu já sou calma. Tudo isso que eu estou falando aqui, a gente, vamos focar na harmonia e no equilíbrio. Também calma demais. É, não, aí dorme, aí a pessoa, né, baba, não vai rolar. Vamos dar uma animadinha também. Então, assim, agora, quem é agitado, além de pedir equilíbrio e harmonia, pede calma. Certo. Porque a reatividade vai estar bem forte nesses dias. Então, é bom a gente ir com calminha. Vamos de Camila, né? Vamos com tranquilidade. Muito bem. E o mantra? O mantra é... Eu equilibro a minha energia, criando harmonia em meu ser. Eu equilibro a minha energia, criando harmonia em meu ser. Isso mesmo. E aí... Lindo demais. Esse é um ótimo mantra para fazer logo que acorda. Tá. Se você puder, que não é meu caso, que eu sempre me... Eu acordo, meu filho já está... Ai, aí já... A primeira palavra já é... Calma, espera. Mas se você tem a possibilidade da primeira palavra do seu dia ser para o mantra, é incrível. E toda vez que você sentir que a peteca vai cair, que você está meio desanimada, traga essa harmonia para você através desse mantra. Pode segurar o cristal rosa, você pode colocar um incenso de camomila, mas não deixe a harmonia ir embora de você. Essa é a semana para ela ficar bem grudadinha e você se sentir muito bem pertencendo a você mesma, ao lugar que você está. Sabe quando você está... Eu estou aqui, é isso mesmo. Eu estou muito feliz por estar aqui. É essa a sensação que você tem que ter hoje. Maravilhoso. Hoje não, a semana toda. É... Agora. Tem a carta dos aniversariantes. Isso mesmo. Ai, tomara que seja uma carta boa. São essas cartas aqui, eu já deixo embaralhado. Para nós, librianos. E aí você é aniversariante e tira em nome de todo mundo, claro. Vou ter a honra de tirar. Ai, que maravilha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Árvore. Deixe-as ir. Olha que legal. Essa carta saiu há pouco tempo falando sobre o quê? Você é raiz. Você é ancestralidade. Você representa muitas antes de você que... Não só você, né? Estou falando para você aqui na TV também, né, gente? Todos e todas nós. Todas. Você representa todas as suas ancestrais, todos os seus ancestrais. Então, a partir desse momento que é seu aniversário, o dia do seu aniversário, você vai honrar cada vez mais eles como sendo feliz, fazendo o melhor que você pode e aproveitando ao máximo a vida. A partir desse momento, você vai... Sabe, árvores enormes que você não vê nem aonde ela vai? É isso que vai acontecer com a sua vida. Você vai alcançar o céu. Você vai tocar o céu e mesmo assim terá pés firmes na terra. Que lindo! Realizações, caminhos abertos e muita abundância e prosperidade em todos os sentidos da vida. Honrar os nossos ancestrais sendo felizes. É isso. Meu Deus. Ai, fiquei toda arrepiada. É, eu também. Fica boa. Ai, agora a gente vai... Pode, Dani, já mostrar as cartas da semana? Pode, vamos lá. Então, o que a gente tirou lá no começo, todo mundo fez uma perguntinha objetiva, né? Resposta sim ou não, vamos descobrir agora. Para a parte mais harmônica, relacionamentos, a resposta é sim. Só que tem que ir devagar, porque é o imperador que está aqui. Então, não força demais a barra, mas é sim, sim, sim. Com certeza é positivo isso aí que você perguntou. Maravilhoso. Então, é sim. Agora, a carta da prosperidade, né? Isso, do dinheiro. Da abundância, dinheiro. Trabalho. É uma carta de sim também. E olha que legal a carta do carro, dizendo que só depende de você. Você sabe onde você quer chegar, onde você perguntou? Já deu certo. Mas depende muito de você e de como você vai agir no andar da carruagem. Mas, ó, muito positiva essa carta e fala que você vai chegar ao seu destino. Você nem imagina o quanto antes. Antes do que você imagina. Ah, tá. Isso, é. Antes do que você imagina. Deu uma pane, mas veio. Foi, foi. Deu certo. E a última aqui é a da saúde. A da saúde também é uma carta de sim. Olha, todas positivas. Pessoa, muito positiva, mas na carta da saúde vem uma puxadinha de orelha no sentido de precisa ir mais devagar. Precisa desacelerar um pouco a cabeça, desacelerar as suas emoções. Enfim, o que você perguntou aí, tem que desacelerar, cuidar um pouquinho mais de você e ser mais neutro na vida. Porque tem muita gente, às vezes, pedindo sua atenção, te enfiando em situações e você acaba entrando nessas energias. Então, vai mais devagar que vai ficar tudo bem. Mas é uma carta de sim também. Eu pensei em sim positivo, mas de repente se a pessoa falasse, ah, eu vou ter tal doença, aí sim. É, mas aí já deu a dica, fala, ó, mas tem que se cuidar. Se acalmar a mente, acalmar o corpo, o coraçãozinho acalma também. Aí o corpo responde da melhor forma possível. Exato. Eu, pelo menos, o meu corpo, cabeça e mente não tá bom, o corpo fala. É verdade. Isso aí, perfeito. Gente, que maravilhoso, que energia maravilhosa. Mas não podia ser diferente porque você, Dani, é uma pessoa muito especial, viu? Você também, feliz aniversário, feliz novo ciclo, feliz vida. Muito obrigada. Amém. Honre muito seus ancestrais. Vou lá, vou ser feliz. Olha, arroba magia de bruxa é o lugar perfeito pra você conversar com a Dani, pra você...